Olá, nessa aula vamos continuar falando sobre aspectos subjetivos da avaliação de usabilidade. No vídeo anterior, apresentei uma diferença conceitual entre emoção e afeto e terminei argumentando que se queremos avaliar aspectos emocionais, precisamos conseguir discernir as emoções que o usuário pode estar sentindo. Nós continuamos a ver o prospecto de uma década de análise de pesquisa de usabilidade possivelmente falhando para oferecer o apoio que poderia para desigir sistemas que as pessoas querem usar, por ignorar o que poderia ser uma determinação potente de julgamentos subjetivos da usabilidade. FUN! Provavelmente, não precisa ter muito trabalho para te convencer que aspectos afetivos são importantes para determinar o julgamento que uma pessoa faz de um produto. Provavelmente, você tem um conjunto de experiências que exemplifiquem essa importância, produtos que você gosta de usar e que não são fáceis de usar, ou pior, nem funcionam muito bem. Eu, por exemplo, tenho um telefone de disco que eu gostaria de ver funcionando novamente, mas ele não serve para muita coisa. Aspectos afetivos são importantes, sim. E a pesquisa que vou usar para orientar esse vídeo é de Marc Hassenshal, professor da Universidade de Artes de Folkman, em Essen, na Alemanha. Como a citação que abriu esse vídeo diz, provavelmente estamos perdendo a oportunidade de tentar entender como a diversão influencia o julgamento subjetivo da usabilidade de um produto. Foi precisamente essa questão que Hassenshal buscou responder, aliás, tem buscado responder, pois a maior parte da sua produção científica tem a ver com esse tema. O artigo que faz parte da bibliografia dessa aula foca em duas questões. Será que as qualidades hedônicas e ergonômicas de um sistema são percebidas pelo usuário de forma independente? E será que o julgamento do apelo de um sistema é formado pela combinação dessas duas qualidades? As qualidades hedônicas são subjetivas, elas não estão relacionadas com a tarefa de uma forma muito direta, por exemplo, inovação, originalidade e beleza. As qualidades ergonômicas são aquelas que temos estudado ao longo desse curso, eficiência e efetividade. E esse é o modelo que ele está tentando verificar se está correto. Bem, como ele fez para verificar essas hipóteses? Ele juntou 20 pessoas, todos empregados da Siemens, em Munique, e deu para cada um deles sete programas diferentes que simulavam uma tarefa completamente estranha a todos eles. de ligar uma bomba em uma planta industrial. Ele construiu um diferencial semântico, que nada mais é do que uma escala de Likert com palavras opostas nas extremidades. Cada um dos 20 sujeitos avaliou cada um dos sete programas duas vezes, antes e depois de usar. A primeira hipótese era sobre a independência das qualidades ergonômicas e hedônicas, certo? Independência quer dizer que são duas categorias diferentes, que podem ser medidas separadamente. Para descobrir isso, pode-se usar um tipo de teste estatístico chamado análise fatorial. Claro, não estamos num curso de estatística. Mas para ler os artigos, eu acho que é importante ter uma ideia dos métodos usados. Por isso, peço que você assista esse vídeo. Ele é muito simples e explica o conceito. Nada de matemática, prometo. Racinzal identificou dois fatores diferentes, que respondem por cerca de 68% da variância nas respostas. Isso é mais ou menos como dizer que 68% da forma como os 20 participantes avaliavam cada um dos sete programas podia ser explicada por dois fatores. Racinzal sabe que eram dois fatores porque o método análise fatorial apontou que duas variáveis possuíam um eigenvalue maior que 1. Isso é um critério de corte. Quando o assunto foi julgamento subjetivo do apelo, a análise fatorial estreou apenas um fator, que também explica 68% da variância das respostas. Daí se concluiu que essas qualidades são independentemente percebidas. Ele rejeitou a hipótese nula. Em relação à capacidade das qualidades hedônicas e ergonômicas preverem o julgamento do apelo, Racinzal usou um modelo linear, que levava todos os elementos em consideração. Esse modelo conseguiu prever com sucesso o valor do apelo, claro, não com sucesso total, com 74% de sucesso para o apelo antes de usar e 67% para o apelo depois de usar. Esse é um resultado excelente. Mostra que temos um modelo muito bom sobre a importância desses dois fatores e também uma boa aproximação sobre como eles interagem. Não é à toa que Racinzal vem direcionando suas pesquisas para essa área, mas como ele mesmo discute no final do artigo, há alguns pontos fracos nessa pesquisa. Eu realmente não acho que esses pontos fracos diminuem a importância dos resultados. Eu acredito que ele está no caminho certo. O que eu acho, e Racinzal também acha, é que não dá para generalizar esses dados. Eles precisariam ser reproduzidos em uma escala maior. Bem, agora que temos uma pesquisa que aponta para a importância da avaliação de aspectos afetivos para a percepção da experiência do usuário com produtos e sistemas digitais, é hora de questionarmos a forma de medir esse sentimento.